Olá, Umbandeiros, muito boa noite. Vamos compartilhar a live, para os irmãos acompanharem aí. Pedir a participação de todos para que compartilhem o link da live aí. Para que tenhamos mais participação na live de hoje. O tema hoje nós vamos falar sobre sacerdócio na Umbanda, sobre ser ou não ser um sacerdote de Umbanda, né? E o que o povo acha disso também? Vamos lá, vamos compartilhar. Tá bom o áudio aí? Tudo certo? Isso aí. Antes de mais nada, vou pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Temos o nosso canal no YouTube, youtube.com barra Umbandeiros, tá? Faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Deixa eu abrir os promos, os promocionais aqui. Para mim depois poder falar do pessoal aí dos eventos que estão acontecendo aí na cidade. O que eu tiver, né? Também, né? Não tem tudo aqui porque às vezes o pessoal acaba não me passando. E aí é complicado. Vamos ver o que tem aí de novo. Quem está acompanhando aí com a gente. Então, vamos lá. Vamos para a live aqui. Vamos lá para a live. Vamos começar então a live de hoje. Deixa eu só abrir aqui. A página para mim fica acompanhando o chat aqui também. Vou mutar. Acho que está bom, né? Está bom o áudio aí. E eu vou colocar aqui na live como eu mesmo para mim poder ir compartilhando. Então tá, vamos lá. Não esquece, copia o URL da live. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp também. Tá? Para todo mundo assistir aí, tá bom? Estão compartilhando já aqui no WhatsApp também. Agora a gente vai falar também, então, um pouquinho da questão do sacerdócio na Umbanda, né? Ser ou não ser um sacerdote de Umbanda. Eu recebi um questionamento sobre essa questão de ser um sacerdote ou não. Então é por isso que eu resolvi falar um pouco disso hoje. Porque foram levantadas algumas questões que eu acho que são muito pertinentes. São muito pertinentes essa questão do sacerdócio. Então eu acho que a gente tem que debater um pouquinho. Uma das coisas que foi falada é que as pessoas, para abrir o seu terreiro, não necessariamente precisam ser sacerdote, né? Foi isso que me perguntaram, né? Eu, particularmente, acredito que para ter uma casa bem assistida, bem amparada, é necessário, sim, que haja um acompanhamento aí, tá bom? Boa noite, Wesley. Obrigado por acompanhar a gente aí. Quem mais está online aí? Samuel, boa noite, Samuel. Obrigado por estar acompanhando. Bom, eu, antes de mais nada, a gente precisa saber o seguinte. Existem alguns cuidados que a gente precisa ter para se achar detentor do poder de ser um sacerdote. Acima de tudo, o sacerdote não é apenas aquele que faz a frente dos trabalhos, que dá orientação na gira, que toma as rédeas da sessão. Então, o sacerdote é uma pessoa que precisa estar preparada também psicologicamente para, por que não, fazer uma gestão de pessoas, tá? O sacerdote também, ele precisa estar ciente que ele vai estar sempre encontrando conflitos. Então, quer dizer que o sacerdote é um gerenciador de conflitos também. Então, não é apenas dizer que, ah, é o suficiente se a pessoa souber lidar com uma demanda. Não é só isso. O papel do sacerdote não é demandar, não é trabalhar contra as demandas. É muito mais que isso. O sacerdote tem um papel importante de administrar a situação, administrar o terreiro, controlar tudo que ali acontece, né? E, acima de tudo, saber lidar com as diferentes opiniões e também com os problemas dos filhos da sua casa, né? Então, achar que abrir uma casa é só apenas lidar com demandas, a pessoa está totalmente equivocada. E o que acontece, o que está acontecendo muito hoje em dia, é que se abrem novos terreiros, com novas roupagens, criando novos cenários dentro da religião, como se todos nós fôssemos mensageiros do astral, né? Somos especiais escolhidos e podemos criar um novo tipo de doutrina, um novo tipo de Umbanda, talvez, assim, por assim dizer. Embora eu acredito que a Umbanda é muitas em uma só, nós temos que ter cuidado. Não é eu dormir, sonhei, acordei e resolvi. Hoje eu vou criar um outro tipo de Umbanda, né? Aí vira algo muito descabido, porque para ser um dirigente de um terreiro é preciso ter um certo preparo, é preciso ter um controle daquilo que faz, é preciso saber o que está fazendo, né? De que forma está fazendo para que não haja equívocos, né? É muito comum isso. As pessoas, elas desejam descobrir as qualidades, os seus dons e atribuições mediúnicas antes de qualquer coisa, né? Antes mesmo de entender o que o futuro reserva para ela, o que o futuro de um médium o reserva, né? Porque o médium precisa ser um cumpridor de obrigações e mesmo antes de tudo isso, ele precisa estudar muito profundamente uma cartilha mais primária dentro da nossa religião, a fim de aprender o alfabeto inicial da espiritualidade. Isso vai credenciar ele para o futuro, até inclusive para gerir futuros estudos mais avançados, mais complexos e que vai ajudar na construção do seu sacerdócio, né? Então é muito estudo envolvido nisso também. É, exatamente, Jéssica. Jéssica Monteiro diz aqui, ó, por isso que nossa raiz está se perdendo. É, porque todo dia, infelizmente, Jéssica, alguém acorda e resolve, hoje eu vou fazer um outro tipo de Umbanda, né? Porque talvez a gente defenda essa questão que, como disse o seu Sete, ele disse que nós somos um nessa grande banda, então nós somos várias Umbandas em uma só. Talvez as pessoas acham que, por isso, toda vez tem que se criar uma Umbanda nova, com uma nova influência. Eu acho um pouco de prepotência, sabe? Todo mundo hoje é Zélio Fernandino de Moraes, todo mundo hoje é Chico Xavier, todo mundo hoje é Jesus Cristo, todo mundo é Siddhartha Gautama. Então é um pouco de falta de conceito moral, tá? É isso que eu penso, sabe? A gente se acha superior à nossa real realidade. Nós estamos aqui para aprender, tá? Agora, o sacerdote, eu reafirmo, não é aquele que apenas vai para frente de um congá e vai segurar todas as demandas. Isso não é papel do sacerdote, tá? Ah, e alguns afirmam, ah, mas existem fórmulas exatas para que se possa controlar demandas e quiumbas, que o sacerdote pode saber, sim, ele pode saber, mas não é esse o papel do sacerdote. O papel do sacerdote é, de certa forma, e eu afirmo que é, de certa forma, ser um assistente social. A gente esquece isso, que o sacerdote, ele precisa estar envolvido dentro dos conceitos e o contexto da sociedade em que ele vive também, né? Tentando mudar a sociedade que ele vive. Como que muda a sociedade que ele vive? Se ele não consegue mudar o seu bairro, a sua cidade, ele tenta com aquele povo que vai até a sua casa, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, dando orientação e conselhos, né? Doutrinando essas pessoas, trazendo elas por caminho da espiritualidade e da luz. É esse que é o trabalho do médium, né? Do sacerdote. Então, se confunde muito isso. E também tem que lembrar que, assim, não é dizer, ah, eu tenho uma missão. Foi me dado uma missão e eu vou ser sacerdote. Ok, você vai ser sacerdote. Tudo bem. Mas, primeiro, tem que deixar claro que o médium, ele precisa começar o desenvolvimento mediúnico orientado, tá? Pelas lições básicas, antes de tudo, orientado ou por um pai ou uma mãe de santo, ou sacerdote, sacerdotisa, ou então, por um guia espiritual incorporado que saiba dar esses conselhos. As suas entidades vão começar a se manifestar, mas, em primeiro lugar, é preciso conhecer a doutrina e os ritos que constroem a Umbanda, tá? E os ritos e doutrinas que constroem a sua raiz também. Não basta simplesmente achar, eu tenho uma missão de sacerdócio e eu vou ser sacerdote, né? É um pouco complicado o estudo, porque as pessoas se melindram quando a gente fala isso e acham, e algumas delas se ofendem. Acham que estamos criticando a postura delas. Não, de maneira alguma, né? Deixa eu ver quem tá aqui também. Sim, sim, depois nós vamos falar do curso de teologia umbandista, tá? Aqui vai ser uma live breve, eu não vou me estender muito, tá? Só pra gente entender, né? E também, bom, então vamos seguir aqui falando de sacerdócio, tá? Eu acho também que o que mais se espera de um sacerdote é que ele tenha alcançado uma maturidade mediúnica e religiosa, né? Pelo fato de ele ser umbandista, a religião que ele cultua vem das forças da natureza e é fundamental, gente. É fundamental que o sacerdote tenha uma ligação com a natureza dos orixás. E a forma mais simples de criar esse vínculo é por meio dos cultos e das apresentações a essas naturezas, ou seja, os cruzamentos. Daí você vai me perguntar, ah, mas eu nasci com uma missão de sacerdócio, ok, ok, beleza. Tudo bem, começa então, abre teu terreiro, faz teus trabalhos, já que tu lida com demanda, vai lá, lida com demanda, ótimo. E aí tu começa a ter pessoas frequentando a tua casa, frequentando teu terreiro, né? Amanhã depois tu resolve lavar a cabeça dessas pessoas, fazer um amaci, né, dar uma iniciação a essas pessoas, né? Como tu vai dar para alguém algo que tu não tem, que tu não recebeu, né? Compreende a complexidade do cruzamento, tá? A apresentação nas naturezas, né? Você está pedindo licença. Outro dia, num programa Voz da Umbana, nós estávamos fazendo uma analogia. Seria assim, você começou a trabalhar numa empresa, você vai trabalhar numa empresa. E então, para adentrar um determinado setor daquela empresa, você precisa ser apresentado àquele setor. Você chega lá, né, vai registrar a tua digital naquele setor, e a partir daquele momento você tem livre acesso àquele setor. Porque você foi cadastrado àquela força, daquele local, entendeu? E aí depois você tem permissão para trazer outras pessoas para apresentar aquele local, aquela realidade. E é assim que funcionam os cruzamentos. Agora, não basta me dizer, ah, um guia espiritual disse que eu vou ser sacerdote, que eu tenho a missão de sacerdote. Não, é muito trabalho, tá? É muito mais do que dizer que, ah, faz um curso para ser um sacerdote. Sacerdote não é criado em curso. Sim, ele precisa ter o conhecimento. Mas não basta acordou e hoje eu sou sacerdote de Umbanda. Onde é que está o fundamento? Onde é que está a tradição da Umbanda? O próprio Zélio fazia todos os cruzamentos no rio, os amacis e tudo mais, né? Então, por que nós temos que fazer diferente? Eu não conheço nenhuma vertente da Umbanda que não faça as obrigações, né? A apresentação, as forças da natureza. Eu não conheço. Conheço várias Umbandas e nenhuma delas eu ouvi dizer que ela não precisa fazer. Sabe? Então, é um pouco complicado. E aí a pessoa também resolve, ah, vamos mudar toda a realidade da Umbanda. Por quê? Por que fazer isso? A Umbanda, como ela é, já não nos basta. Há uma falta de conhecimento sobre o que é a Umbanda, né? É meio difícil, né? Eu queria saber o que vocês acham. Apenas a missão sacerdotal basta, né? Vocês acham que antes da gente descobrir a nossa missão sacerdotal, nós não deveríamos saber se a gente tem aptidão, interesse, né? Ou inclinação pela espiritualidade para depois nos identificarmos com a mediunidade, para querer nos adentrar nessa questão da mediunidade, né? Eu acho que antes da gente saber ou conhecer se a gente tem uma missão sacerdotal, é preciso que a gente trabalhe essa missão mediúnica, né? A gente está falando de Umbanda, que é uma religião mediúnica, né? E o sacerdote não é apenas um instrumento de incorporação, né? Ele tem um papel fundamental de doutrinador, de orientador, né gente? Então é muito mais que isso. Apenas depois de muitos, de alguns anos de trabalho, que o médium de incorporação ele está desenvolvido e talvez, talvez depois desse tempo, o suficiente para dar passe ou consulta, né? E aí o Umbandista assumir uma missão sacerdotal que deveria ser um pouco mais longa de aprendizado, de trabalho espiritual, né? E ele acha que simplesmente, de um dia para o outro, ele resolve ser sacerdote, né? Eu acho um absurdo, né? Além de que também é preciso ter a confirmação dos guias, né? Lógico que assim, eu acho que sim, fazer a caridade, fazer a sua missão é importante sim. Ajudar o próximo também é importante. Mas antes a gente deve ajudar a si mesmo, né? Se tornando alguém melhor, tá? Se preparando para isso. E assim a gente vai fazer um trabalho melhor ajudando o próximo, né? A gente até pensa que, na verdade, essa questão da missão de evoluir é doando nosso tempo, trabalhando, é como se fosse uma moeda de troca, né? Então, a gente tem que estar ciente que esse tipo de barganha, na nossa evolução, não existe, né? A gente não é só dedicando tempo que as coisas vão acontecer, né? A gente não é como algumas igrejas aí que acaba... Se tu te dedicar à religião, tu vai comprar um pedacinho do céu, né? Isso não existe, né, gente? É muito mais. Por isso que eu continuo insistindo que ser um sacerdote, um dirigente de Umbanda é muito mais, né? A gente precisa botar na cabeça assim, ó. Não é acordar, acordou e resolveu que vai ser sacerdote de Umbanda. Ah, porque me disseram que eu tenho uma missão de sacerdócio. Ok. Então, vai se preparar. Mediunicamente também, mas é preciso ser um gestor dentro do teu terreiro. Precisa gerenciar conflitos. É muito mais do que incorporar e lutar contra demandas. É muito mais que isso, tá? A verdadeira demanda está nas nossas correntes, tá? Entre nossos irmãos, que não conseguem conviver harmonicamente e no quesito de amor e na caridade. Caridade, gente, não é sair na rua distribuindo comida, tá? Caridade é aceitar as pessoas do teu lado com as deficiências que ela tem, com as limitações e tentar orientá-la, tá? Caridade é todos os dias tu dar bom dia pro teu irmão, aquele que tu vê que tá um pouco mais cabisbaixo, tá? As pessoas confundem muito isso, esquecem, acham que é tudo, o tempo vai moldar. Não vai moldar. Se você não tem perfil pra isso, dificilmente isso vai fechar completamente, tá? Então, era só assim, ó, porque eu recebi uma pergunta perguntando se pra abrir um terreiro era necessário ser um sacerdote ou podia, como era uma missão, podia pura e simplesmente fazer. E aí eu falei, não, é uma missão, ok, mas é preciso tempo de preparo pra ser um sacerdote. E aí a pessoa me disse o seguinte, não, mas eu sei já combater demandas e combater eguns. Pra mim isso não é nada, desculpa. Eu tenho, a gente tem os exus, tem os caboclos, tem os boiadeiros que vão fazer isso também. Então, o sacerdote não é isso. A missão do sacerdócio é muito mais, né? O ser humano, ele, pra tornar-se engenheiro, advogado, médico ou magistrado, isso leva muitos anos de estudo e de preparação. E cada um tem que se adaptar com as regras, as normas e os procedimentos correspondentes pra cada função ou áreas de atuação que ele escolheu. Antes deles pensarem em ser, eles têm que se transformar no que eles desejam, né? E tudo começa pela alfabetização. Então, se tu não te alfabetiza dentro da religião, dos conceitos, dos princípios básicos da religião, tu nunca vai ser. Entendeu? E a melhor maneira de ser é viver isso gradativamente aprendendo. E não é diferente a nossa caminhada espiritual na corrente da Umbanda, né? Muitas pessoas que apressam ou não fazem isso devidamente orientada, elas vão levando outras pessoas com elas que participaram daquele processo e tem uma carga acumulativa muito grande, sabe? Não quer dizer exatamente que você tá fazendo o correto, tá fazendo com boa intenção, que tudo vai dar certo. Gente, só boa intenção não basta, tá? Só boa intenção não é o suficiente. Gente, a gente precisa ter certeza que estamos fazendo corretamente. A missão do sacerdote é muito mais do que combater demanda. A missão do sacerdote é ajudar a sua comunidade, o seu meio, a sua casa, para que ela possa evoluir, que todo mundo possa evoluir com ele, aprender os conceitos de espiritualidade e de evolução, apresentar melhoria para essas pessoas, né? Trazer a reforma íntima de cada uma pessoa chegou, né? E aí a gente precisa sim também de um sacerdote para a nossa formação, né? Eu acho que quando chega no ponto que o médium não precisa mais de sacerdote nem da religião, ele abandona todas as muletas espirituais, deixa de ser um pedinte na Umbanda. Daí, sim, daí ele está pronto. Mas é necessário galgar tudo isso, tá? A missão do sacerdote não é brincadeira. Ela não pode ser banalizada e nem profanada, né? Entre todas essas atribuições que eu falei, a gente pode dizer que a missão do sacerdote resume-se em conhecer melhor o ser humano, tá? Ser feliz também é autorealização e buscar o bem e ajudar a todos aqueles à sua volta, tá? Então não adianta tu me dizer que é apenas combater demanda, saber as fórmulas exatas para combater quiumbas e obsessores. Não é só isso, gente. É muito isso e muito mais, muito mais do que isso, tá? Então, eu acho que hoje já foi tempo suficiente, né? Já falamos o bastante. O pessoal aí hoje não está... está meio cansado, eu acho. E não está participando muito, não está deixando perguntas aí. Vamos abrir aqui que eu quero agradecer todo mundo que participou. Acho que era isso, né, gente? Acho que foi bem claro. Até eu quero ser objetivo, até para a gente não ficar se estendendo, porque senão vai ficando chato demais o vídeo. Não esquece, então, de se inscrever no nosso canal no YouTube aí, tá? Quem não se inscreveu, ainda dá tempo, tá bom? Vamos lá, vamos... YouTube.com barra Umbandeiros. E faça no Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro, ok? Deixa eu dar uma... vou ler aqui os anúncios aqui. Também, então, antes de continuar, não esquece aqui, ó. Camisetas personalizadas para você, para o seu terreiro. Vai no Che Estampa, facebook.com barra Che Estampa. E aí você faz um trabalho de qualidade para dentro do seu terreiro, para o seu trabalho, enfim, para onde você precisar, tá bom? Qualquer coisa, entra em contato comigo aí, que eu passo o contato do Glaucio Jardim para você, o proprietário do Che Estampa. Está aqui, então, um grande trabalho. Banners, camisetas, mousepads, xícaras, tudo personalizado para você e para o seu trabalho. Deixa eu ver, tem aqui a Renata Bortolotti, diz, boa noite. Como a Umbanda pode ajudar as pessoas e as famílias dos viciados em drogas? Renata, assim, pode. Através das doutrinas, tá? Inclusive, a Umbanda, ela traz dentro dela esse tipo de trabalho. Alguns terreiros fazem uma sessão separada para esse tipo de trabalho mediúnico, mas eu não vejo a necessidade. As nossas próprias giras são terapêuticas para esses casos. Existem muitos, muitos, que trabalham, por exemplo, vou dar o exemplo de uma entidade que eu sei que trabalha junto aos viciados em drogas e em bebidas, que é a Falange de Zé Pelintra, tá? Normalmente, ele trabalha muito essa questão dos vícios, ajuda essas pessoas a se desvincular. E assim que a Umbanda deve trabalhar, tá? Tudo se inicia no processo de chegar ao terreiro. Esse é o primeiro passo. O mais difícil é tu levar uma pessoa que tem problemas com drogas, tá? O drogas, quando eu falo drogas, são bebidas, enfim, tudo que é ilícito. Ou as lícitas também, né? Como cigarro e bebidas em geral. O mais difícil é levar essa pessoa para o terreiro, tá? As entidades sabem trabalhar. Existem mirongas e trabalhos feitos diretamente para essas pessoas que estão com esse problema. Aconselho a levar a pessoa para o terreiro, para que ela tome o primeiro passe, para que ela seja já orientada e já encaminhada vibracionalmente no astral, para que ela seja amparada. Isso sim a Umbanda faz. E seria muito interessante que as comunidades Umbandistas fizessem um trabalho de socialização também com as pessoas que têm problemas com drogas, né? Reunião com os familiares, trazendo, quem sabe, também auxílio de profissionais da área da saúde, psicólogos, terapeutas, pessoas que tenham terapias alternativas, né? Para que os familiares dessas pessoas também trabalhem. E como eu disse assim, isso é o sacerdócio de Umbanda, tá? Não é só agirar e de combater demanda. Isso é ser sacerdote, é se envolver socialmente com a sua comunidade. A sua comunidade é aquelas pessoas que adentram a nossa casa, tá? Se o sacerdote não se envolve com os problemas dessa comunidade, ele não serve para o cargo sacerdotal. Me desculpa quem se ofenda, mas a minha posição é essa. Se o sacerdote não se envolve com os problemas da sua comunidade, não está preparado para ser um sacerdote, para ser um dirigente de terreiro. E ter um título é muito fácil, tá? Na prática, as coisas apertam e fica muito mais difícil, né? Muitos começam e poucos terminam. Eu mesmo já me vi em momentos em que eu pensei em desistir. Porque é muito difícil. É muita coisa envolvida. Já não bastasse os problemas nossos, pessoais. Sim, porque o sacerdote tem problemas também. Ele é um ser humano, dotado de falhas, de erros, de ego, de personalidade própria, de vontades, de sentimentos, né? E muitas falhas, mas as pessoas acham que não, né? Agora, se você escolheu a missão de sacerdócio, então, infelizmente, não tem saída. Você tem que se envolver nos problemas sociais e problemas particulares daqueles que vão até o teu terreiro. Deixa eu ver o que a Renata diz aqui. Tenho um pequeno terreiro. Tenho muita sede de aprender, mas a maioria dos cursos são pagos e nem sempre temos condições. Renata, tem muito curso gratuito também aí, sim. Eu faço também bastante cursos online, tá? E eu vou te aconselhar depois, tu fala comigo por mensagem privada. Não sei se tu é a minha amiga no Facebook, Renata. Não tô lembrado, acho que sim. Eu vou comentar aqui a live aqui. Depois tu me manda uma mensagem privada aí que eu vou te passar uns links de estudo aí muito interessantes aí pra que tu possa fazer, aproveitar também aí, tá? É, então assim, Renata, na verdade, assim, é preciso que faça, que haja uma iniciativa muito forte do corpo mediúnico, da corrente, nesse caso. É preciso também buscar ajuda externa, tá? Porque precisamos de profissionais da área de, por exemplo, um psicólogo, pra que possa conversar com os pais dessas pessoas que estão nessa condição, tá? Então eu acredito, sim, que dá pra gente fazer se houver interesse, ir atrás. Pedir apoio da comunidade. Às vezes, dentro da nossa casa, na nossa corrente, nós temos pessoas com esse perfil e não sabemos. É preciso analisar isso muito a fundo, tá, Renata? Mas é muito legal essa tua vontade, porque tu tá vendo a necessidade do teu meio, das pessoas que frequentam a tua casa, e tu tá te interessando em buscar recursos pra melhorar. É muito louvável, Renata. Isso que é a missão de sacerdócio, tá? Isso é a missão de sacerdócio. Não é só girar na frente do Congá. Parabéns, Renata. Fico muito feliz que tenha pessoas, assim como você, que sabem que o sacerdócio é cuidar da sua comunidade, tá? Pô, muito legal mesmo, Renata. Fico muito feliz de você estar participando aí com a gente, porque é bem legal a gente ver esses exemplos aí, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que por hoje é isso aí, né, gente? Já nos estendemos. Já nos estendemos bastante, né? Acho que já deu quase uma hora de live aí, então acho que tá bom. Senão vai ficando enjoativo, depois pra hospedar no YouTube fica muito longo, tá? Renata agradece, muito obrigado. Eu que agradeço, Renata. Obrigado por nos acompanhar, tá? E se não se inscreveu no nosso canal no YouTube ainda, vai lá e se inscreve, tá? youtube.com barra umbandeiros e já faz do umbandeiros o teu canal de umbanda dentro e fora do terreiro, tá, Renata? Vou botar o link aí do nosso canal no YouTube. Já te inscreve e acompanha os nossos vídeos lá, tá? Tem muita coisa boa lá também. É bom pra dar uma pesquisada aí também. Vai ser bem legal. Acho que tu vai gostar. Isso se tu já não é inscrito no nosso canal, né? E eu agradeço, então, a participação. Gente, então eu vou encerrar aqui a live de hoje. Vou encerrar a live de hoje falando desse assunto e lembrar, assim, ó, que é necessário pro sacerdote, de novo, a coroação, as obrigações, as iniciações, apresentações, tá? Então, assim, ó, para o sacerdote e o médium tornar-se o templo vivo da sua espiritualidade, tendo o contato direto com os guias e com os mestres do astral, né? E, antes de tudo, procurar dentro de si a missão de sacerdócio, né? Não que os outros venham e nos digam, ah, você tem uma missão de sacerdócio. Não é isso. Não é isso que nós precisamos. O sacerdote precisa se autoanalisar e ver se ele tem o perfil e vai conseguir dar apoio às pessoas que necessitam do seu apoio, né? O sacerdote é, sim, um psicólogo, um agente social, um assistente social e um amigo, tá? Então, de novo, tem que estar envolvido nos contextos da sua comunidade, tá? Então, acho que é isso. Deixa eu... Vou ler aqui. Já falei das camisetas, né? Aqui, ó. Facebook.com.br Tchê Estampa. Ou se tiver interesse em fazer o trabalho para o teu terreiro ou para o teu trabalho, estampas aí, ó. Camisetas. Entra em contato comigo ou então vai no facebook.com.br Tchê Estampas. Um baita trabalho. Trabalho excelente e realmente bem profissional. Já falei, né, que o Jantar do Axé não tem mais ingressos. Vai ser dia 29 de abril na Salão Galdere da BB. É uma iniciativa da Associação Espiritualista e Beneficiente Mãe Emanjá e Cacique Guarani do Babalorixá Carlos de Emanjá. Então, não tem mais ingressos para o jantar, primeiro jantar do Axé, tá? Gente, lembrando então que dia 13 de maio inicia a oitava turma da Escola de Teologia Umbandista de Caxias do Sul, né? A ETU, Escola de Teologia Umbandista, ela tem as suas aulas na Unieftec, tá? Universidade Tecnológica, aqui em Caxias do Sul, na rua Gustavo Ramsebe, 107. E ela tem vários, vários, vários pontos. Quer saber, conhecer um pouquinho mais da Umbanda, falar sobre as origens da Umbanda, história e cultura na Umbanda, missão na Umbanda, Exu na Umbanda, entidades de Umbanda, arte e religião, a Umbanda cantada, ervas na Umbanda, orixás, cura na Umbanda, ritos e mediunidade e ritos e cerimônias, tá? Isso e muito mais na oitava turma da Escola de Teologia Umbandista, tá? Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo ou pelo e-mail etucaxias.gmail.com Vou repetir, etucaxias, tudo junto, arroba gmail.com Lembrar que esse sábado é o dia da limpeza do Reino dos Orixás, do Santuário Sagrado Ecológico Reino dos Orixás, aqui em Caxias do Sul. Sábado, às 8 horas da manhã, no Santuário Reino dos Orixás. Você está convidado para fazer parte dessa corrente de harmonização, limpeza e manutenção do Reino dos Orixás. Convido a todos que puderem participar e dar uma força lá. Serão muito bem-vindos, tá bom? Vou lá, então. Vamos ver aí. Eu quero... Vou encerrar agora. Primeiro, quero agradecer para o Wesley, que está sempre ajudando aí no Bandeiros. A Maria, a Maria estava online aqui. O Samuel também. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Quem mais que eu vou agradecer? Deixa eu ver. A Renata Bortolini. Muito obrigado, Renata. Quem mais? Quem mais? Tem muita gente aqui. Vamos... Deixa eu fechar aqui. Agora abriu a janela aqui, gente. Eu não consigo fechar. Renata Bortolini. Muito obrigado pela participação. Continue nos acompanhando aí depois por mensagem privada aí. Tu me pede que eu te mando uns links bem legais aí. Jéssica Monteiro também. Obrigado, Jéssica, pela participação, por estar sempre conosco aí. Tá? Hoje a minha galera aí está todo mundo no trabalho, então não estão me acompanhando aí, mas daqui a pouco elas chegam em casa e começam a compartilhar a nossa transmissão. Então quero mandar um abraço para Jéssica da Imanjá, Natasha da Oxum, Márcia do Sanh, Kátia do Bará, Emerita da Cabocla, Jandira Flecheira, o Pai Miguel do Caboclo, Vento do Norte, a todos os irmãos do Ile Axé, Caboclos da Mata, Seu Axé, Muita Força, que os Caboclos da Mata sempre com a sua força de união sempre nos tragam muita doutrina, muito crescimento e força, tá bom? Então, gente, vamos encerrar por hoje, eu acho que deu, né? Quem mais que eu tenho que agradecer que compartilhou é o Lucas Moraes, a Vivi Oliveira, e muito mais gente aqui, eu não vou conseguir ler todos aqui, me desculpa se faltou alguém, Wesley, eu já falei também, tá, vamos lá, eu acho que era isso, né? Quem curtiu, quem compartilhou aí, vamos ver de novo, Lucas Moraes, Renata Bortolotti, Vivi Oliveira, Jéssica Monteiro, Cida Serra, pessoal do Umbanda de Luz também, muito obrigado, toda a minha família aí, o pessoal que eu já falei antes, meu Axé, pra quem é de Axé, Saravá, pra quem é de Saravá, meu Agô, pra quem é de Agô, meu Motumbá, meu Mucuyú, meu Kolofé, Axé, Namastê, e que Ogum guie teus caminhos, e tenham todos uma boa noite, muito obrigado, e Saravá pra todos, Axé. Ah, e não se esquece de inscrever nosso canal do YouTube, youtube.com barra Umbandeiros, e faça do Umbandeiros, o seu canal de Umbanda, dentro e fora do terreiro.